Olá, olá! Fala, galera do terceiro ano! Como é que vocês estão? I hope everybody is ok! Eu espero que todo mundo esteja super bem aí na sua casa. Galera, hoje, para a nossa videoaula, o Tietchan preparou um teste para vocês do terceiro ano. Um English Test, né? Nada muito difícil dentro daquilo que a gente já estudou no nosso livro. Vocês estão com o livro em casa, vocês podem pegar o livro e dar uma pesquisada, dar uma lida antes, né? Para ajudar vocês a responderem sobre o que está sendo pedido. Vou explicar para vocês as questões, serão duas questões. Number one, complete o texto com as frases abaixo. Então, vocês vão ter que completar, complete, ok? Então, vocês têm os membros da família, brother, mother, causes, né? Primos. Sister, father, ankle. E vocês têm uma historinha relacionada a isso. Vocês irão preencher as lacunas que estão vazias, colocando os membros da família ali. Lembrando que a história tem que ter sentido, né? Então, a gente já fez essa atividade no livro, vocês já sabem como é que é feito. É do mesmo formato, ok, galera? Então, é só preencher com os membros da família o number one. Número um. O number two, a questão número dois, está escrito. Coloque os nomes dos membros da família em inglês. Agora, é o contrário. Os membros da família estão em português, ó. Aqui no number two. Só que nesse quadradinho, tem o desenho, a imagem, vocês podem pintar também, depois. Com o número, exemplo. Example. Number one. O número um está aqui nesse senhorzinho, ó. Esse velhinho aqui da família. Quem são as pessoas de idade que a gente tem na nossa família? Eu acho que é o vovô ou a vovó. Nesse caso aqui é o vovô, o número um, né? Então, como é que se chama avô em inglês, né? O vovô em inglês. Volta lá no livro, pesquisa, tá? E responde ali em inglês como é que ele se chama. Se chama o quê? Grandma ou Grandpa? Grandmother? Grandfather? Pesquisa lá e responde. As dúvidas a gente também pode estar melhorando e tirando lá no Zoom. na nossa aula online na terça-feira. Beleza? Conto com vocês. Espero que todo mundo faça a sua prova e se dê super bem. Have a nice day. Tenham um ótimo dia. E see you soon. Vejo vocês em breve. Bye, bye, galera.